Na Hora do Adê Onde vais, dói mais que o teu silêncio Na Hora do Adê Não inventes palavras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Dá-me só um beijo e um último carinho Finge que no fundo teu grande amor sou eu Deita-te comigo nestes lençóis de linho Vais a pensar que ainda me queres Na Hora do Adê Na Hora do Adê Saber para quem tu vais Dói mais que o teu silêncio Na Hora do Adê Adeus Não procures mentiras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres apenas Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Do jeito que eu mereço Dá-me só um beijo e um último carinho Finge que no fundo Finge que no fundo teu grande amor sou eu Deita-te comigo nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na Hora do Adê Dá-me só um beijo e um último carinho Finge que no fundo Finge que no fundo teu grande amor sou eu Deita-te comigo nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na Hora do Adê